Perderá por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra filho, filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1638. Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, inciso II, praticar contra filho, filha ou outro descendente, a homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Perderá também. Perderá você. Perderá também.